Oitava vitória consecutiva do Varzim, 1-0 ao desportivo das Aves, árbitro Jorge Coroate. Que balda de água fria para o Aves, que suspiro de alívio e de alegria para o Varzim. Só no cair do prêmio é que tudo ficou decidido. Os primeiros 45 minutos não trouxeram grande coisa de futebol. Pertenceu, no entanto, ao Varzim as melhores oportunidades de golo. Não é que concretizou e o treinador Horácio Gonçalves começou a perceber as dificuldades que o esperava no segundo tempo. O Aves entrou também na disposição de chegar ao golo. Tobia atirou ao posto. O Aves saía rápido para o contra-ataque, com 4, 5 homens, mas recuava bem no terreno, tapando todos os caminhos da baliza. Foi a partir daí que a emoção tomou conta da partida. E a verdade é que o Aves não ficou atrás nas oportunidades de golo. Incrível aqui como a bola não entra. A fome de golo provocou mesmo situações caricatas. Incrível como Paulo Pilar não acerta na bola. Lino tentou emendar, bem desmarcado, teve o tempo de olhar para a baliza. Mas Top Ferreira desuniu o trajeto. Do outro lado, o guarda-redes Miguel podia ter complicado aquilo que era simples. Valeu Cacioli a cometer falta sobre Peixe. A 5 minutos do fim, um lance impróprio para Cardíacos. Excelente combinação entre Rui Alberto e Miranda. O toque é precioso. Eduardo tem o mérito de correr mais do que a bola. Foi o melhor período do Varzim. Oportunidades atrás de oportunidades. Nesta jogada, Zacarias atirava às malhas laterais. O Aves tentava então defender o empate. Chegou o momento da experiência mostrar classe. Miranda, o homem da tarde, desequilibrou a balança aos 90 minutos do jogo. Ao fim e ao cabo, o Beabá do futebol. O triângulo, Miranda a receber. Com três adversários atrás, só teve tempo de escolher para que lado da baliza. O suspiro de Alívio quando o Muitos olhava para o relógio. Um golo que confirma a liderança do Varzim. Um castigo pesado para o Aves. O árbitro Jorge Coroado foi também um dos melhores em campo.